O Fernandão vai subir de cabeça, como ele é Assunção, toque do Jorge Wagner, para o Lucas, gol do São Paulo, Lucas, número 37, na marca dos 10 minutos desse segundo tempo, 31 minutos, o Danilo não alcançou o poste de bola do São Paulo, Lucas, já se mandou o Fernandão, Lucas toca um bolão para o Fernandão, o Fernandão, gol do São Paulo, Fernandão, número 15, São Paulo, amplia no Pacaembu, 2, São Paulo, 0, Amém.